Há toda uma sinfonia das quatro estações a ser composta na cidade do Porto. Não se referem às do ano, mas às do metro e espera-se estarem concluídas até daqui a um ano. A maior até agora será a estação da Casa da Música. Cerca de 200 pilares suportam a estrutura no que lembra mais um templo egípcio que uma estação de metro. Quase começámos a estação pelo telhado, ou seja, fizemos a laje de cobertura da estação. Para poder suportar essa laje de cobertura e permitir depois a posterior escavação até uma profundidade de cerca de 20 metros, teve que ser feita uma série de estacas, cerca de 200 estacas, algumas delas definitivas, outras provisórias, que são o suporte da via de circulação da própria Avenida de França. As quatro estações colocam desafios distintos entre si, desde o desvio do trânsito, passando por achados arqueológicos e até às técnicas de construção. A estação da Galiza usámos um método construtivo tradicional, ou seja, ela como está implementada, está implantada no local que permitiu aplicar esta técnica, que é um ataque direto ao corpo da estação e começado desde logo da primeira hora a escavar, sem ter que desviar trânsito significativamente, foi o que permitiu. Em termos de desafio de engenharia, das quatro estações que temos aqui, se calhar a estação do Carregal é uma das mais complexas. Nós, por uma questão de não provocar impacto na superfície, tivemos que optar por uma técnica que foi um ataque da estação a partir de dois poços e posteriormente, quando chegámos à cota de fundo da estação, aí começámos a desenvolver tudo o que é o corpo da estação. A futura estação do Carregal será a penúltima paragem da Linha Rosa, antes da estação de São Bento. Aqui foi a quantidade de artefactos arqueológicos que atrasou a escavação. A quantidade de vestígios arqueológicos que encontramos na Praça da Liberdade e o seu grau de preservação foi muito superior ao que estava esperado, ao expectável. Nós pensávamos, devido aos registros dos meus colegas que estão mais dessa área, estávamos convencidos que íamos encontrar alguma coisa, sabíamos que íamos encontrar alguma coisa, mas não na magnitude e no grau de conservação. Mas mais estação, menos estação. A Metro do Porto acredita que 2025 será um prazo e squibble para a conclusão dos trabalhos. É um desafio, é um prazo ambicioso, mas estamos a trabalhar todos em conjunto com os vários players envolvidos para que esse objetivo seja alcançado. Pergunta-se se o prazo é realista. O prazo é realista, ao dia de hoje, enquanto nós não concluímos a 100% as escavações subterrâneas, que são as principais variáveis que nos têm impactado no desenvolvimento da empreitada, não podemos ainda dizer que controlamos tudo. A data de hoje, o que sabemos é que o prazo é alcançado. Entre os achados arqueológicos desenterrados pelas obras, conta-se uma fonte da natividade na Praça da Galiza e uma ponte medieval de finais do século XIII, que atravessava o rio de Vila.